Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir a tarefa do dia 8 de outubro. A tarefa que era para vocês terem realizado no caderno de geometria de vocês. As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero são x mais 17 graus, x mais 37 graus, x mais 45 graus e x mais 13 graus. Determine as medidas desses ângulos. Então, primeiro nós vamos calcular o valor do x, né? Então, nós vamos somar os quatro ângulos igual a 360. x mais 17, mais x mais 37, mais x mais 45, mais x mais 13 graus igual a 360. x mais x mais x mais x, 4x igual a 360 menos 17, mais 37, mais 45, mais 13 é 112. 4x é igual a 360 menos 112, 248. O 4 passa para cá dividindo, 248 dividido por 4 dá 62. Então, como eu já tenho o valor do x, agora fica fácil eu achar o valor de cada ângulo, né? Então, vamos lá. O primeiro ângulo é x mais 17. Então, o x é 62, 62 mais 17, 79. x mais 37, 62 mais 37, 99 graus. x mais 45, 62 mais 45, 107 graus. x mais 13 é igual a 62 mais 13, 75 graus. Questão número 2. No retângulo abaixo, determine as medidas x e y indicadas. Então, eu vou calcular primeiro o x aqui, ó. Tá vendo que o meu quadrilátero tá dividido em 2. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui primeiro, ó, pra achar o valor do x. Então, eu tenho x mais 3 graus, mais 12x mais 2 graus, mais 90, igual a 180. 5 mais 12, 17x é igual a 180, menos 3 mais 2, mais 90, 95 graus. Então, 17x vai ser igual a 180, menos 95, 85. 85 dividido por 17, o meu x vale 5 graus. Agora, eu vou calcular o y, ó. Esse meu y aqui, ó, ele tá dividido em 2. Só que esse meu ângulo aqui todo, ele vale 90 graus. Então, eu vou diminuir de 90 o valor desse ângulo rosa aqui, ó, que aí eu descubro o valor do y. Então, eu já tenho o valor do x, ó, 12 vezes 5 mais 2. Então, esse pedaço aqui do ângulo aqui, ele vale 62. Então, se o ângulo todo é 90, eu tiro 62. 90 menos 62, o meu y aqui vale 28 graus. Questão número 3. Observe o paralelogramo e determine. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer saber qual que é o valor do x e qual que é o valor do y. Então, a propriedade do paralelograma aqui, ó, que fala das diagonais, porque o valor do x e do y, ó, o y tá na diagonal AC e o x tá na diagonal BD. A propriedade da diagonal do paralelograma é que elas se encontram no ponto médio. O que que é o ponto médio? É o meio. Então, ela tá dividindo aqui, ó, em duas partes exatamente iguais. Então, se aqui é y e essa outra parte é 35, o meu y também tem que ser 35, porque foi dividido ao meio. A mesma coisa acontece com o x, ó. Se esse pedaço aqui, ou seja, esse segmento do D até o E é 21, do E até o B, que é x, também é 21, porque foi dividido ao meio. Então, o x é 21 centímetros e o y é 35 centímetros. Na letra B, ele quer o perímetro desse triângulo aqui, ó. A, B, E. Então, esse triângulo aqui de baixo, ó. Então, nós vamos somar o y mais o x mais 50. Então, eu tenho o y, que é 35, mais o x, que é 21, mais o 50. Então, o perímetro aqui é 106 centímetros. Tchau.